Só merecer um favor desta senhora, ela está aqui no Instituto Médico Legal, o médico vai ter que ver a sua saúde, não é? Por conta de uma agressão que a senhora sofreu, quando? Dia 6, dia 4 de março. Em março? O que é o nome da senhora? Socorro. A senhora é natural de onde? Teresina. Não, não, a senhora estava em Alto Longar. Não, eu estava aqui, a mulher de Alto Longar. O nome dela? Clarinda Helena. Dona Clarinda, qual é a idade dela? Acho que deve ter uns 46. Ela é a sua sogra? Exato. Ou a ex-sogra? É a minha sogra, que até hoje eu estou com o filho dela. Certo. A senhora estava num bar? Exato. A senhora estava torando assim a gelada? Mais ou menos. É bom ou é ruim? Ótimo. É bom, né? A senhora tinha cortado quantas cervejas? Se tivesse bebido umas quatro, tinha bebido muito. Agora a senhora chifrou? Oi? Chifrou ou não chifrou? Não. Ele estava amarrada a senhora? Exato. Meu esposo estava comigo. Como era o tiragosto? Qual era? Como a senhora? Qual era o tiragosto lá? Você ia gelada com o tiragosto de quê? De nada. Nós estávamos só bebendo e fumando, só isso. Só a língua mesmo tirando o gosto. Eita. Aí ela chegou e por que ela implicou o rapazinho? É o seguinte, ela disse para as pessoas que chamou o filho dela e eu não deixei, mas é mentira dela. Ela chamou ele, ele foi. Quando voltou, ele sentou nas minhas pernas, eu estava conversando. Quando ela puxou meu cabelo pelas costas. É que ele está nas suas pernas. Isso. A senhora é só juntada ou é casada mesmo? Só junta. Amigada. Isso. E é o primeiro homem, não? Segundo. Por que ela explicou? Porque ela é o filhinho do coração dela, é o filhinho da paixão dela, ela quer o filho dela, né? Acho que sim. Você entrou na vida dela, tomou o filho dela. Exato. Até hoje ela é despeitada, meu Deus do céu. Você acha que é isso mesmo? Exatamente. Até porque ela não tinha motivo para fazer isso. Porque o filho dela teve a beira da morte, ela não foi mulher para vir. Até ele é operado de hérnia. Sim, mas aí ele moeu de pé, como foi? Não, foi assim. Eu estava lá no gradeado, aí eu estava de costas, ela puxou meu cabelo. Eu saí para fora para pedir satisfação, ela veio me agredir. Aí eu estava em cima dela, quando ela veio para me agredir. Ela andava com as quatro pessoas, dois homens, duas mulheres, e me puxaram. Foi na hora que ela tirou a pedra. E essa veia gelada, é bom ou é ruim? É ótimo. É bom. Também quando a volta o meu menino vem, sei lá. E haja pau, e haja pau, Deus te apaça, Deus te apaça, a casa abreça a outro. Quem botou aí que come, haja pau, e haja pau. Vem um negócio desse. Padaraújo com apoio técnico de Lael, imagens do cameraman Bob Jr., edição de Dominique. Nick Nick é ouça a pressão em cima do lance para a grandona, para a rede. Meio Norte, toca a música aí.